Olá, fala povo lindo! Eu sou o Walter Sola, eu sou professor de História, hoje de um projeto chamado Se Liga Nessa História. De fato, eu estudei a vida inteira em escola pública e me orgulho disso porque no nosso país muita gente precisa estudar a vida inteira em escola pública e graças a essa escola pública, eu acredito que hoje eu consiga ter uma certa empatia, me colocar no lugar das pessoas que também seguem esse caminho. Apesar de eu ser de um projeto de internet, de ensino pela internet, eu acredito muito fortemente que não existe uma forma de aprender que possa substituir uma outra forma de aprender. Eu acredito tanto que dá para você aprender de formas diferentes dentro e fora da escola, com quem trabalha na educação e com quem não trabalha na educação. Eu aprendi um montão com meu avô. Meu avô, Pedro, é muçulmano. E minha avó, Terezinha, é católica. E eles são casados. E vivem felizes e bem. Me ensinaram a tolerância. Então, estudando em escola pública, chegando no terceiro ano do ensino médio, o pessoal começa a falar em vestibular. E aí eu falo, peraí, se eu fizer uma prova, então, eu vou para essa faculdade pública e lá o ensino é de qualidade. No terceiro ano do ensino médio, eu não prestei vestibular, eu não tentei. E eu acho que muita gente também não tenta. E não é porque não quer. É porque a autoestima de quem estuda a vida inteira em escola pública é baixa. Então, o que eu preciso para fazer história na USP? Eu preciso passar naquele vestibular lá. Bacana. Meu ensino, deu para fazer uma prova e bem? Não. Então, eu preciso de um cursinho. Naquela época, não havia ensino por internet. Então, para ir para o cursinho, eu preciso de dinheiro. Pai, você tem? Não tenho. Então, eu preciso de trabalho. Tinha 17 anos, é aquele ano que a gente se candidata para o exército, o ano de reservista. É um ano difícil para os meninos conseguirem emprego. Mas meu pai conseguiu um emprego para mim. Ele conseguiu um emprego numa quitanda de entregador de fruta. Ganhava R$ 420, o suficiente para pagar o meu cursinho. Eu dei uma sorte depois daquele momento, porque como eu era entregador numa bicicletinha, não tinha nem capacete de proteção, nada, eu fui fazer uma entrega lá. E nessa entrega, eu acabei caindo, tomando um tombaço, precisei fazer uma cirurgia e fiquei seis meses de cama. Falei, que ruim. Que ruim nada. Finalmente, eu tive tempo para estudar. Consegui ter esse tempo para estudar. Aí estudei, aí entrei na USP. Entrar na USP, para quem vem de escola pública, pode significar uma ascensão social. Ainda não uma ascensão econômica, mas uma ascensão social. Eu comecei a ver que as pessoas começaram a me respeitar um pouquinho. E achei fantástico aquele novo universo. E tive muita dificuldade no começo. Porque você sai da escola pública, mas a escola pública não sai de você. E aí na universidade, você tem dificuldade de entender o que o professor diz. O professor estava falando em dialética, anacronismo. E eu ficava assim. E o pessoal do meu lado. Como é que vocês já sabem isso que eu não sei? Estão falando em português? Estão falando em português. Então foi difícil cursar também a faculdade. Não é fácil só fazê-la. Desde o curso, eu já sabia que eu queria dar aula. Com todo respeito a quem segue o seu caminho, meu caminho era dar aula. Quando eu termino a USP, eu falo, pô, agora eu estou com o título da USP. Agora, agora eu estou pesado. Aí eu fui procurar emprego. Já pensando, né? Olha a sorte que você deu, hein? Vai pegar um professor da USP. E a escola, quero não. Você não tem experiência? Ah, mas eu tenho estágio em escola pública aqui, ó. Guimarães Rosa. Não, não, não. Para mim não serve. E aí eu vi que, eita! Ah, ascensão social não quer dizer automaticamente ascensão econômica. A única escola que me atendeu, e eu agradeço a ela, foi uma escola na periferia de São Paulo, no bairro chamado Itaquera. Esse colégio era bem pequenininho. Tinha uma turma do sexto ano, do sétimo, do oitavo, do nono, uma do primeiro, do médio, segundo e terceiro. Então, eu tive que dar aula em todas essas turmas e consegui aprender muito com isso. Depois desse colégio, eu fui para um outro, um pouquinho maior. Depois eu já fui para um cursinho. E aí, quando eu estava nesse cursinho, eu percebi algumas coisas diferentes. Primeiro, o espaço do cursinho é diferente, as pessoas também já terminaram seus ensinos médios. Estava bem legal para mim. Mas eu ainda sentia que a profissão, professor, ela tinha uma valorização distante da que eu imaginava que tinha. Acho que realmente muitas pessoas não ligam para isso. Eu falava, eu sou professor, enchi o peito, sou professor. E a pessoa falava, puxa, e dava aquele tapinho no ombro, sabe? Caramba, hein, cara? Não, força aí, viu? Força aí que vai dar tudo certo. Eu estou já nesse cursinho, então, sempre prestando atenção na questão da linguagem, porque na faculdade, os professores falavam numa linguagem muito difícil de entender. Por que a linguagem acadêmica não é a linguagem que a gente fala no dia a dia? Então, eu queria sempre, através das aulas, tentar fazer uma ponte entre essa linguagem acadêmica e a linguagem do dia a dia. É possível, né? E me esforço para isso até hoje, fazendo esse cursinho aí, dando aula nesse cursinho, perdão, um amigo meu, reencontro um amigo meu da faculdade, esse amigo já estava responsável pelo setor do audiovisual, me convidou para fazer uma gravação na casa dele. Nós gravamos e eu, inseguro na época, falei para ele, e aí, cara, está legalzinho? Ele falou, cara, está muito louco, vamos fazer um projeto, e o projeto vai chamar Se Liga Nessa História. Esse é o Ari Neto, meu amigo e sócio hoje. E aí, vamos fazer esse projeto, esse projeto vai ser legal, vai chamar Se Liga Nessa História. Começa pelo YouTube. Eu falei, não, cara, mas eu juntei dinheiro todos esses anos que eu dei aula nos colégios para fazer um ano sabático no México. E eu vou fazer esse ano sabático no México. E fiz, foi maravilhoso. Amo América Latina. E aí, lá no México, eu comprei uma câmera, a pior que tinha, mas minimamente boa para gravar, gravava, enviava os arquivos para esse sócio que editava e publicava. O Se Liga Nessa História hoje, ele cresceu. Tanto que a gente conseguiu até ganhar alguns prêmios. Inclusive, o primeiro deles, lá no ano de 2016, foi muito legal, porque eu pude levar para a premiação minha família. E aí, quando a gente estava para ganhar a premiação, o cara, o organizador lá, ele pegou o microfone e chamou. Ari Neto, vencedor do Se Liga Nessa História. Eu e minha família ficamos um pouco constrangidos. Mas aí, por sorte, eu tenho esse grande amigo Ari Neto, que pegou o microfone, pediu licença aos organizadores, à plateia, e disse, por favor, Walter, vem para cá você também para o palco, porque ninguém faz nada sozinho. Ele falou aquilo como uma frase espontânea dele, mas virou o nosso lema. Hoje, eu acredito mais que nunca que ninguém faz nada sozinho. Eu acho que todo mundo aqui tem sua própria trajetória e contou com a ajuda de alguém para estar aqui. Eu estudei em escola pública a vida inteira e eu queria só reforçar, para finalizar, que a escola pública, ela não é de graça. Ela é paga por todo mundo. Então, a sociedade pagou todo o meu ensino. E o mínimo que eu faço agora é retribuir isso um pouquinho. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.